Aqueles que são seguidores de Deus Perderão um dia a sua fé Depois de tudo aquilo que aconteceu Nem mesmo mais seu seguidor ficarei com O divado de terceira era meu nome no passado E guerras por ele como homem certificado E paguei corpos um brilho, demonstrei fé com meus aros Mas só fui desiludido depois de ser derrotado Eu fui fiel, minha vida toda Então no final eu implorei Perdi pra que me salvasse Só eu sei o quanto eu rezei A morte não era o fim Mas minha devoção acabou Deixei minha crença de lado Quando Deus me abandonou Dos mortos eu retornei Eu abandonei o nome Vlad Foi assim que eu me tornei A lugar Que é caçador de marco ver Draculá Corpeiro que mata Corpeiros Nem não se cabeça, lugar que é terra Corpeiro pra matar, mas o Deus prefere Mas eu quisera tudo o que eu tinha Eu sei o chão de caçador O amor que é azul, meu cérebro é grau Corpeiro se afundindo, o casal do imortal Você será minha fé, hoje o vampiro vai Irá chanta pros meus creios em verdade Se a ordem forte é creios em verdade Não vai fugir e alucar jogar pela Já pode dar adeus a sua antiga vida Eu respeitarei sua escolha, morte Ouviria e vampira Seu exercito de golos Morrerá com você aqui Pode essa mãe nem mesmo, seu Deus Vai proteger longe de mim O cego aberta a espada do cruz e sem corrido Porque tua fiel certeza Que esse é o inferno tem medo de mim Por isso eu não morro Mesmo sem a cabeça Então me despebre mais uma vez Sente Eu sempre volto no fim Uma feita que não pode me matar A única decisão é fugir O que valentário é vampira artificial Você quer me desafiar para um combate Vai enfrentar o próprio mal A noite é só uma criança Então brinque mais comigo Eu sinto o cheiro do seu medo Os meus cães estão famosos Padre, pare Ouça o que eu te direi Não escolhi esse caminho Não veria o que me tornei Um monstro fraco como eu Tão podre quanto um demônio O desejo é ser derrotado Pelos mãos de um ser humano Qual é o motivo Dessa traição? Restrição 5 ou não Me mata ou não O exército daqueles que eu já matei Ou se matou e fazei da terra O inferno 5, 4, 3, 2 e 1 Restrição Alucar É caçador de morto Pernaculado Pra ver o que matar O que é a terra 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 Eu sei os são os cães No amor, caso Não seja a grau Aqui se afundiu O jantador imortal Você será o meu pão Hoje o vampiro vai Virar janta Os meus genes infernais Se a terra Quem for Tem que entrará Não vai fugir E há lugar de oracular Oh, 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 oh